Só explorando em volta da montanha, entrando nos riozinhos e nas trilhas pequenas pra ver o que que tem. E olha esse visual. Incrível. E aí a gente veio nesse Frozen Lake ontem, mas tava nevando tanto que a gente não conseguiu ver nada. Olha que maneiro, esse é um lago congelado. E em algum momento aqui acaba o chão e vira água. Aqui a terra. Aqui a beiradinha do rio. Tem um pouco de terra, um pouco de lama. Se quebrar você vê a aguinha embaixo. E daqui pra cá é só gelo. Daqui eu já tô andando em cima do gelo congelado do lago, mas ainda tô no raso, né? Vai até o fundo. E aí? Oh! Vamos embora! Foi saudável! Ele veio ter álcool por ose. Vai até o ar. E aí? É aliás. Um mais de neve, cara. Um mais de neve, cara. O vento forte vem e carrega a neve, é muito legal. Aqui, gelo congelado em cima do rio. Uou! Good job, girl. Uau, a gente tá bem no meio do rio aqui. Não sei se tem acesso, né? Uau, isso tudo é o rio congelado. A gente tá numa pedra aqui na belinha do rio. Curiosidade pra saber onde é que começa o rio aqui. Tchau, doggie. Tchau, doggie. Tchau, doggie. Uau, eu tô aqui. Tchau, doggie. Tchau, doggie. Tchau. Um, não, é outra pedra. Tchau, doggie. E a gente está aqui, atravessa a ponte, faz a trilha e volta para o carro. Tem uma pracinha aqui e a rio congelada ali. Vamos ver. Uau, agora começou a nevar. Está dublado de novo. Não sei se dá para ver no filme a poeirinha de neve voando. Olha que lindo. Agora está levando a trilha. É legal. Eu gostaria de fazer isso. Depois da trilha na neve, gelado. Fica com chocolate. Sofia, você relaxa? Não, eu quero mais. Você quer mais? Vamos lá. 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 Vamos lá.